Bom, agora começamos a concretar Aqui tá meio suja, porque a gente tá jogando lá de cima Ali não tem como pegar na lata Então a gente tá procurando aqui o meio Olha como esse cara tá bem amarradinho Os cara tá jogando com uma pá Lá de cima aqui, ó, caindo ali Depois vai fazer toda essa limpeza aqui Depois nós vamos limpar tudo Só passar a colher Valendo Aqui tem que limpar bem assim, ó Limpar bem aqui, ó Pra poder A serragem tem que tá alta aí, ó Tem que tá alta aí, ó Tem que levantar aqui, ó Aqui tem Três centímetros e meio Pra cima e três aqui, ó Três aqui E três aqui, ó Ok Ó só aqui, ó Aqui, ó A gente tá aqui, ó Aqui tá alta aqui, ó O baixo aqui, ó Lá também tá alta aí, ó Alto aqui, ó Todinha, ó Não pode encostar na tabula a ferragem E aqui, ó Tem que só Só caber aqui, ó Ó Pra quê? Pra vir pra entrar Vai dar uma serragem, né? Aqui tá cheio A gente tá rogando lá de cima Sujou um pouquinho as tábuas, gente Mas aqui depois É muito fácil, ó Aqui depois é só Fazer assim, ó Limpar tudinho aqui, ó Ó Limpo aqui Fica esse pouquinho Depois quando Quando Tirar as tábuas No outro dia É só limpar Não tem como Trabalhar sem sujar, não Olha aí, meu gente Não teve jeito Choveu aqui Parou a chuva Acabou o relâmpago aqui E a gente tá voltando aqui Olha só aqui, ó A água encheu a laje Choveu aqui Muita chuva Aqui em São Paulo E a gente não pode parar Não pode deixar a escada aqui, ó A gente parou um pouquinho Quando passou a chuva forte Relâmpago A chuva tá indo embora E agora a gente tá falando Aqui, ó A situação aqui, ó Olha aí A blusa branca aqui, gente Não tem jeito Tá banhando na alta, gente Olha só Mas não tem como Então é assim, ó Muita água aqui Olha aqui, ó Alisando aqui o concreto, gente Mas, ó Mas é assim, ó Depois que o concreto Está compactado A água não penetra Ela fica por cima Do degal, olha Tudo nizinho aqui, ó Lavou aqui um pouco o concreto Mas é assim, ó Depois que o concreto Tá cheio A água não desce pro concreto Olha só aqui em cima, ó Não teve jeito aqui, ó Aqui chegou a lavar, ó Lavou, mas só por cima, ó Eu vou mexer aqui, ó Eu vou mexer, ó Embaixo o concreto Está perfeito, ó Lavou aqui também, ó Vocês vão ver aqui, ó Lavou, certo? Aqui em cima lavou Mas, embaixo, ó O concreto está perfeito, né Entendeu? Juntou a água aqui, ó Vocês vêem que aqui Juntou a água Por quê? Porque o concreto ele veda E não desce Aqui, ó Então a gente está aqui Entendeu? Aqui usar a parte que veste A gente aqui Passou aqui a chuva, viu? Olha só Agora, gente, ó É só tirar aqui a água Eu peguei o nito e mangueiro, ó Estou aqui drenando a água aqui, gente Para me pôr novo concreto Aí, como eu falei Agora, como eu falei Agora eu vou aqui, ó Só mexo Aí o concreto reestabelece Pode ir de volta aí, ó Lavou, ó Que eu falei, ó Está lavarinho aqui, né Mas aqui é só por cima, ó Aqui, ó É só eu fazer aqui, ó Cimento volta original Cimento aqui, gente Cinco volta de areia E um saco de cimento E seis de pedra A pedra você põe o tanto que você quiser Agora, areia, não Areia, sim Para um saco de cimento Para a estrada dessa aqui Depois eu vou tirar aqui Todas as madeiras E Aí vocês vão ver como é que ficou A chuva passou, gente A minha blusinha, gente Já era Tem que mandar fazer outra Tem jeito O cimento vai queimar Mas é assim, ó Na hora é o óculos Aqui atrás já foi grande Começou a chover E Ainda bem que quando choveu Toda a ferraia já estava coberta Graças a Deus Deu para a gente cobrir Ficou só assim por cima Estou treinando aqui, ó Quase terminando aqui Aí vamos pôr uma macia aqui por cima Aí, ó Pode dar um pouco Pode dar um pouco Pois então, minha gente Esse aqui É a vida de um pedreiro É a vida do José Maria Lima Meus amigos José Maria Lima Aqui, gente Muito obrigado Vocês que participaram Da minha live aí Todo sábado agora Vai ter uma live Se Deus quiser Se a internet não cair Às vinte Às vinte e uma hora Me espera que nós estamos lá Vamos fazer tipo Que um programinhas Ao vivo aí Para nós Um programa ao vivo aí Para nós tirar dúvidas Muitas perguntas A gente vai ver se responde Aqui, gente, ó Olha, a chuva veio A gente teve que terminar aqui, ó A farda já foi embora Aqui molhou Molhou tudo Manchou tudo Olha, a gente encheu aqui, ó Aqui choveu Alagoou um pouco aqui de água Aqui embaixo, ó Ainda bem que eu tinha A ferragem Estava toda coberta aqui, ó E a gente, ó Agora a gente vai descer aqui Alisando tudo Bonitinho aqui, ó E vamos que vamos Tá bom? Então, ó Aqui, ó A camada encheu aqui A chuva foi embora Graças a Deus Então, por aí, gente Às vezes na obra Acontece isso A gente Pega no concreto Esfirra O concreto na gente Agora é só Tomar um banho E ir pra casa Tá bom? Então, assim, ó Passando aí, ó Acho que já ouviu Em São Paulo, hein, gente O helicóptero aí Passando aí Juro muito forte De vindo de parar É assim, gente Acompanha o canal Zé Maria Lima aí Também o canal Oves do Zé E, assim, o forte abraço Vai ter bastante Vídeo nessa escada aqui Tá bom? Então, é isso aí Olha lá, meus amigos O que é que acontece Olha só como é que ficou Isso aqui, ó A gente deixou Legalzinho aqui Aqui ficou o espaço Do contrapiso Entendeu? Deixou aqui o primeiro bregal E aqui, gente A gente fez aqui, ó Deu uma chuva, gente Olha só como é que ficou aqui A gente teve que trabalhar Na chuva A gente tava aqui Pra encher essa escada aqui Uma escada muito grande A gente fez bem forte Olha ali, ó Agora eu vou descer, gente Só arrumando os bregal Fazendo isso aqui, ó Aí, ó Com a desempenadeira Eu vou retinho aqui, ó Olha só Aqui os canuítes Vai ser chumbado na parede Eu coloquei saco de espelho aqui Por trás Pra pro completo não encher Pra depois o canuíte ir lá Que não deu pra cortar hoje Então, aqui, ó Bem legal aqui Essa escada tem bastante vidro aí, ó Agora eu vou só Alisando aqui Legal Aqui, gente É só chegar com mármore Granito Ó por cima aqui, ó Então, ficamos assim, ó Ó, aqui, ó Bem lisinho aqui Tô ali pra vocês aí, ó Aqui, ó Aí eu vou descendo E vou alisando agora Se não chover hoje à noite Vai ficar legal Aqui não tem como cobrir Não sei se O rapaz vai arrumar uma lona aí Ó Legalzinho aqui, ó Vocês veem aqui, ó Aqui, ó O concreto Ele Quando A gente mexe muito Ele sobe água Não é que o concreto é só água Quando a gente sobe muito Aí depois fica assim, ó A água some E fica legalzinho aqui, ó E aqui também, gente Chuveu em cima Chuveu em cima Mas aqui um concreto Fez cinco por um, gente Então é assim Essa aqui é o meu serviço Esse é o meu trabalho Que vocês estão vendo Se você está gostando do canal Deixa o seu like Se inscreve Se calça se inscrever Ativa o sininho, meus amigos Pra quê? Pra todos os vídeos Dessa escada Sairem pra vocês Mais ou menos Uns seis, sete vídeos Dessa escada Pra não ficar vídeo muito longo Tá bom? Também tem o canal aí Robes do Zé Se você quiser ir lá Ver os vídeos É vídeo só de churrasqueira Comida, essas coisas assim Viagens Então tá bom, gente Então é isso aqui Agora eu vou terminar aqui Olha, moei toda, gente Tive que trabalhar Olha, olha só Completo na chuva Espirrando Não teve jeito A gente tinha que fazer Começamos Ainda bem que Quando chegou a chuva Nós já tínhamos feito A parte da ferragem Todinha Tava legal, legal Tá bom? Então fica assim Um forte abraço Tchau, tchau, minha gente Ficamos por aqui Tchau, tchau